Tá ligado? Eu vou falar aqui que o Luizinho não escuta com a gente não. Bora sim, bora galera! Torneia X-Squadra, hein? Valendo caixa de arma. Aqui é a guilda ST, hein? Vamos que vamos. A internet aqui tá horrível. Peraí, paciência. Não coisa agora não, deixa eu entrar. Joga pra mim, Daniel. Não tem como não. Luizinho, testando? Luizinho, relaxa. Passa a calaíris, Luizinho. Passou pra mim, não foi? Beleza. Tô com a garganta inflamada. Eita, 16 pessoas, velho. Não, vamos pra capital, capital, capital. Eita, todo mundo vindo pra cá. Sentosa, muda. Se todo mundo vindo pra capital, velho. Tá doido, vamos pra setosa. Todo mundo. Se solta aí, se solta. Se solta aí, se solta. Abre um leque aí. Vou pegar a casa do meu, viu? Bora aí. Tá se solta aí, Luizinho? Tem gente vindo de Tiruleza. Quem é? Tem gente vindo de Tiruleza, hein? Tem gente vindo de Tiruleza, hein? Eu tô sem arma, hein? Quem foi o Cava? Quem matou a gente? Caramba, velho. O Cava veio junto pra gente. Os caras tava... Os caras tava... Os caras tava correndo... Daqueles outros esquadros, tudo em lá. E aí, caramba, pra travar, velho. Passa isso mesmo. Oxê. Vi de marubo indo do bairro. É, é. Eu matei um já. 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 Jacumão, tá escutando? Eu matei um caranudo do caramba, velho. Boa, e fala aí, porque eu tô... Tô sem o fone aqui. Ei, campero. Viu campero pra gente ter posicionamento. Tá ligado? Eu tô sem arma nenhuma. Mas, meu, aqui tá travando. Mas que tudo, bora, mano. Ô, internet boa. Enche as casas de mina aí. Fica aí, a gente derrubou. Ali aonde, gente? Você tem que dizer a posição. Matou um aí, alguém aí. Cara, eu não tenho condição de matar ninguém, velho. O cara tá aí perturbando. Diga onde o cara tá, um. Sete e quatro. Sete e quatro. Paciência, paciência. Ali, vocês tem que dizer os números, velho. Os caras tão sendo eliminados pra quem, pelo amor de Deus? Eu tô sem arma de ruxo, velho. Ainda bem que os caras tão se tretando, velho. Os caras tão se tretando. E aí, me dá ideia aí. Eu tô com uma XM8 aqui. Rapaz, tacada. Não tem condição de jogar, não, velho. Aonde, mano? Em cima? Se mudar a minha arma aqui. Segunda daí? Três e trinta? Trinta. Ô, Luizinho. Campera, visse que meu celular tá foda, velho. Ih, ó o bugadão. Tá, faz isso comigo não. Ó, minha gente. Não sei como eu tô de ver aí. Ainda bem que a gente tá... Tô segurando posicionamento, hein. O cara que vai morrer mais rápido é eu. Porque, tá, cara, não quer nem trocar a arma, velho. Eu tô sem coleta. Não tem coleta, não tem coleta doido. Pena aí. Tô sem coleta, pô. Melhor agora, não tá cadendo nada. O celular tá foda. Meu celular é novo, velho. É isso que eu tô vendo aqui, velho. É isso que eu tô vendo aqui, velho. Recua, rígido. Então, rústico. Ele pegou sentido o quê? Pegou sentido, sentido onde? Mais elétron? Opa, derrubei um, hein. Os caras tão lá na hora, mano. E aí, galera. Vamos vazar, vamos vazar. Mais elétron, mais elétron. Mais elétron que tem... Tem um esquadro aqui, com certeza. Pirolhesa. Vamos pegar pro baixo. Ele tá marcando nada. Vamos entrar e pular antes. Ó, matei um, hein. Valeu, não. Pula antes, hein. Pula antes, Chacumã. Vamos pegar negativa. Negativa esquerda. Relaxa. Saiu na tirosinha? Ele tá aqui, Cato. Em cima. Eu tô indo. Eu tô indo na frente, hein. Se liga aí. Você chega pro trás aí, Raul Rochano. Vamos embora. É quatro contra dois, pô. Quatro contra dois. Se liga aí, viu? Se liga aí, viu? Dois por baixo, dois por cima. Dois por cima. Dois por baixo, dois por cima. 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 Estou onde, Daniel? Estou aí, Daniel? Estou no gás, é? Bora, quebra o gelo por um. Quebra o gelo por um, rapaz. Ele está onde, hein? Boa, Jamito. Boa, Jamito. Boa, Jamito falando ali, o cara fica doido. Boa, Jacumano. Ei, alguém tem pistolinha aí? Meu filho, sai daí, meu filho. Vamos ficar aqui na negativa, negativa. Vai não, procuradinho. Ajudar como, Daniel? Eu estou aqui em cima, a gente, bora. Não vai não, não vai não. Bora, bora, Daniel. Está com o quinto? Está com o quinto? Então, vamos por aqui, negativo. Bora logo, sai da dança. Não vai não, não vai não. Relaxa, relaxa. Se liga aí, a dança. Vamos pegar a esquerda aqui, esquerda, pela negativa. Deixa a dança aí. Esquerda, esquerda. Vamos pegar a esquerda aqui. Vamos ruxar com ninguém mais, não. Vamos ruxar com ninguém mais, não. Tem que dizer o número, Richard. Ruxa não, rapaz. A gente já tem quatro aqui. Vamos fazer só posicionamento. Luizinho, ruxa não, Luizinho. Faz só posicionamento. Eu estou sozinho aqui. Tem um cara aqui comigo. Vem ligeiro, vem ligeiro. Embaixo. Olha aqui, eu sou número três. Pô, vocês são foda, pô. Vem aqui, pô. Vem assim, bora. Não, segura, segura, segura. Vem não, vem não. Fica, fica em cima. Fica em cima, não. Fica em cima. Morreu, hein? Foi, Richard. Bota gelo, bota gelo. Só segurar agora. Tem uns caras lá embaixo, hein? Se liga aí. Treta com ninguém, não. Treta com ninguém, não. Treta com ninguém, não, Daniel. Treta com ninguém, não, Jacumã. Boa aí, Jacumã, aí. Vem, vem, Jacumã, vem. Daniel, olha a tua esquerda, a tua esquerda. Se liga aí, que tem um cabo da esquerda, hein? O crocodilo lascou, velho. Jacumã, campera, Jacumã. Já era. Só assisti, hein? A NA, a NA é muito boa, velho. Jogou bem, não. Você não escuta, não, velho. Entendeu? Ô, Richard, se liga, porra. A gente já fez quatro kills. Me chamou, tava ruim. Pra que vocês ir ruxar com ninguém? O senhor tava lá embaixo. O senhor tava lá embaixo. O senhor tava em cima, treta com ninguém. Negativa. Se tivesse pegando negativa, era quatro contra dois, cara. Era eu contra um sozinho. Fala o que eu tô mandando que tá certo. O senhor ficou em cima, velho. Em cima, Daniel. A gente tava morto, tudo em Jacumã, treta com esses caras aí, ó. Então, a gente tava tentando coisas que só tem dois, ó. Quatro kills. Tchau, show. Posicionamento somente. Tá rabo animais. Deixa eu assistir ali agora, galera. Espera aí, não sai, não. Bota no carregador, que é pra não ajusta muito a carregar. Descarregada, Daniel. Enquanto termina. Dê o número. Agora eu vou ver esse númerozinho que tem aqui em cima. Não sai, não sai, não. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai, não sai. Falta no copinho, cara, no enlê. E agora eu vou te manter. Ele viu, já adiantou no gel. O Scooby, o caboclo. Caboclo, tá botadinha, tá no gel. E que é que é esse, o espalho da vida, tudo junto. Trabalho, equipe. É todo mundo afirrado. Que é que é isso? É libero, já caiu. Morreu todo mundo, é pro gel. Só tem um cara na terceira hora. É terceira, é tu. O terceiro, é tu. É tu. O que é que é isso? Nem de diabo, nem de nada. Minha senhora. Agora é afirrado, afirrado. T-100 versus o cara da Viby. Já deu um papo, o caboclo, já caiu. Será que vão chá? Agora eu vou te dar nada. Eu vou te dar nada, o cara da Viby. E o cara da Viby. E vai pra cima, vai pra cima dele o cara da Viby. E o cara do Sérgio, ele tá enragendo o meu lateral. E o senhor já caiu. Não tem o que fazer. Tá tomando um acerto, o caboclo. O Sérgio já tava bebeando muito dano. Bebeando muito dano. O estúdio caiu. O último acerto agora. O cara vai ter que vir. Saiu por lá. Será que eles vão ganhar mais uma das 15, Sérgio? Será que eles vão dar muito bem pra mim, Sérgio? Tá enxergando agora. Só tem a Deraldo Viby. A Deraldo, por mais dois. Que que é isso? A Deraldo. Minha nossa. Que que é isso, Viby? Viby. Que ganhou? Que foi que ganhou? Será que foi a Viby? Não. Que que é isso? É Cessão e ganhou. Levou a primeira partilha. Olha, tu disse que os carros da Deraldo, ele vacilou. Esse aí é o segundo negócio, né? Tava na mão do Deraldo, ele vacilou. Tu disse que os carros da Deraldo, ele vacilou. Tava na mão do Deraldo, ele vacilou. Tu disse que os carros da Deraldo, ele vacilou. Se vacilar, se a mulher da Deraldo vai passar mal. Tava na mão do Deraldo, ele vacilou. Negócio doido, eu me enraio. Que que é isso? Parou o computador? Parou. Parou, Daniel. Parou. Sem final. Mas, deixa eu lá, hein, meu. Será que que queimou o computador, Daniel? Não, que nem eu, não, não. Não, que nem eu, não, que nem o computador, galera. É, tem. Iniciando o Windows. Nossa, velho. Que que é isso? Vou ver, pô. Tem que ficar. Eu vou falar de cima. Não, não. Tem o ar aqui aqui. Meu pai, eu vicioso pra campaná, campaná, campaná. Daniel, posicionamento. O que que só vai nos três primeiros? A gente tá no posicionamento bom. Tá, no posicionamento bom. A gente foi aqui no lugar, hein. Pera aí. Oi. Tem de água, isso, bem. Pera aí, Leandro. Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. Deixa a gente ficar. Ah, o ar aqui deu pra rir. Pera aí, galera, que a gente já deu pra rir. A gente já tá voltando de água. Ei, se a gente ficasse... Ei, pai. Oi. Se a gente ficasse lá em cima, era quatro contra dois. Era quatro contra...